Oiê, tudo bem com vocês? Gente, eu tô indo agora no Shopping Recife, na loja Renner, fazer provador pra vocês. Fazia muito tempo, muito, muito, muito tempo. Na verdade, eu nem lembro quanto tempo faz que eu fiz o último vídeo provando looks, então não sei se teve no primeiro semestre, mas enfim, eu tô indo lá, certo? E no ano passado eu fiz esse tipo de vídeo provando looks para o Natal e para o Ano Novo, e aí eu tô indo lá na Renner pra provar looks de Natal pra vocês, tá bom? E aí eu tô pensando de depois fazer um pra o Ano Novo também, e aí eu queria saber de vocês qual é a loja que eu vou fazer provador para o final do ano, tá bom? Então me deixem saber aqui, certo? Pra vocês. Então, vamos lá! Gente, olha só, antes de provar os meus looks, eu vim aqui nas bolsas. Olha essa aqui como ela tá linda! Tá custando R$ 79,90. Adorei! Vamos ver mais aqui, ó. Tem essa aqui também que tá custando R$ 79,90. Olha essa daqui, que linda! Essa aqui tá custando R$ 159,00. Achei ela bem chique e muito linda também. Tem essa pochete aqui, ó, que ela tá custando R$ 99,90. Essa aqui com franjas também, ó. Tá custando R$ 99,90. E olha essa alça aqui dessa bolsa. Que linda! Também com franjas. Ela tá custando... Cadê o preço? Isso, tá sem preço? Deixa eu ver aqui. Poxa, essas duas aqui estão sem preço, mas eu achei linda também. Ó, uma paradinha aqui para os sapatos. Eu acho esses aqui tão lindos que é aqueles que dá aquele nozinho aqui, sabe? Tem vermelho, tem preto. Tá custando R$ 89,90. Olha esses modelos aqui. Eu tô apaixonada, sério. Olha que lindos. Esse aqui tá custando R$ 149,90. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui tá sem preço. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá sem preço também, gente. Olha esse aqui como tá lindo, ó. Esse aqui tá custando... Gente, tá tudo sem preço. Como assim? Aqui, ó. R$ 99,90. Olha que lindo. Gente, olha só. Eu vou dizer uma coisa. Tem muita roupa branca aqui, sério. Muita roupa branca mesmo. Eu tava querendo pegar umas cores assim, tomas de vermelho, vinho, mas tem muita coisa branca. Então, por isso, eu peguei aqui, acho que dois looks puxado pro branco, tá? Primeiro foi esse aqui, ó. Esse macacão aqui que eu achei ele tão lindo. Olha só. Ele tem esse detalhe aqui, ó, na cintura. Amei ele. As costas dele... É assim, hein? Não tem nada. E ele tá custando R$ 139,90. Então, é isso aqui. Eu amei. Agora, só que assim, gente, ele é bem transparente, ó. Tá vendo? Ele é muito transparente. Mas eu achei ele lindo. Gente, estou apaixonada por esse look. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Isso aqui é uma saia, ó. Tá vendo? Com cintura alta. E isso aqui é um top cropped. Ele tem esse decotão aqui, né? Enorme. E olha as costas dele, gente, sério. Ai, não sei se vai dar pra ver. Acho que não vai dar. Mas, enfim, gente, eu amei, 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 amei. Tá? Muito lindo. O top, ele custa R$ 89,90. E a saia custa R$ 139,90. E olha só essa estampa, gente, sério. É abacaxi, ó, tá vendo? Sério, tá muito lindo. Eu amei, 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 amei. Real. Olha só, gente. Virei aqui pra mostrar as costas pra vocês, ó. Olha como ele é lindo. Muito lindo, né? Eu amei, 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 sério. Mais um macacão, que eu amo, gente. Eu amo um macacão, sério. Porque é uma peça assim que você não precisa pensar muito. É só pôr e já tá pronta, né? E olha esse macacão. Finalmente, alguma peça com alguma coisa vermelha, né? Olha esse macacão. E ele tem bolso, ó, tá vendo? Olha essa estampa aqui. Que linda. Gente, ele vestiu super, né? Sério, olha isso. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E essa peça aqui foi a mais cara, tá? Ela tá custando R$199,90. Então é isso aí. E pra finalizar, mais um vestido vermelho. Esse aqui é mais chique, ó. Ele é bem justinho, tá vendo? E o preço dele tá muito bom, gente. Ele tá custando R$79,90. Tá, eu gostei muito dele. Olha só como ele vestiu bem. Um salto alto. Acabou-se. Pronto, gente. Vídeo finalizado por aqui, tá? Eu vou, então, gravar o próximo vídeo no provador para o ano novo, tá bom? Então me deixem saber aqui qual é a loja que vocês querem que eu vou lá, tá bom? E uma coisa que já me perguntaram já algumas vezes quando eu gravo esse tipo de vídeo. É qual é o meu número, tá? Eu visto o número 38. Algumas roupas, 40. Mas o meu número mesmo é 38, tá? E essas roupas que eu mostrei lá na Rene foram todas PP, tá bom? Então é isso. Um beijo. Tchau.